Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados de Estado, no final deste debate, quase no final deste debate da Especialidade do Orçamento de Estado, importa que sejamos todos mais serenos, mais calmos, a democracia está a funcionar, é o momento em que apresentar propostas, apresentar alternativas ao que foi até agora apresentado pelo Governo e é o momento de todos pensarem e assumirem as suas responsabilidades. Mas, deixe-me dizer-se, falando para além do IVA, falar um bocadinho sobre o que aconteceu aqui ao longo destes dias, nós apresentamos 66 propostas de alteração, 14 foram já aprovadas neste, até hoje, digamos assim, ainda hoje à tarde haverá votações, aprovamos uma proposta que garante que nenhum militar das Forças Armadas ganha menos que salário mínimo, foi aprovada uma proposta do PSD que obriga a resolver a contagem do tempo de serviço dos pescadores para uma reforma mais justa. Foram aprovadas propostas no âmbito da Justiça, são aprovadas, são propostas com um único propósito, melhorar o orçamento e melhorar a vida dos portugueses. Como dissemos ao longo deste debate, ao longo destes dias, não compete à oposição apresentar um orçamento alternativo e este continua a ser um mau orçamento. O que fizemos aqui hoje foi apresentar uma alternativa à política que o Governo apresentou, uma política de aumento da carga fiscal. Da nossa parte, a proposta que apresentamos é uma opção de redução da carga fiscal, uma redução gradual da carga fiscal que vai afetar positivamente todos os portugueses. Foi o que aconteceu aqui hoje, está a funcionar a democracia, importa que o Governo tenha serenidade nesta matéria e compete na nossa ótica, para além do que aconteceu nestes dias, hoje mesmo, todos os grupos parlamentares, todos os deputados têm que assumir a sua responsabilidade. Eu acho que hoje é um dia que importa terem coragem, responsabilidade, que é a nossa palavra-chave em todo este processo, e importa que votem de acordo com aquilo que é importância para os portugueses. Os portugueses não vão perceber, já dissemos aqui hoje, não vão perceber que hoje haja aqui uma decisão que não passe por aprovar a nossa proposta porque vai reduzir a carga fiscal dos portugueses e vai devolver rendimento às pessoas. Portanto, hoje é um dia importante, mas é importante pelas razões inversas do que foi aqui dito o Partido Socialista, pelas razões da responsabilidade e da nossa parte em esse nosso compromisso com os portugueses. Obrigado.